Eu sempre fui muito mimada pelos meus avós, desde a minha infância. Eu nunca tive contato com meu pai e muito menos com a minha mãe. A minha mãe, ela me deixou quando eu ainda era pequena. A minha avó sempre foi aquela pessoa muito rígida em cima de mim. Me controlava em tudo que eu fosse fazer, em todas as escolhas, opiniões, roupas, tudo, tudo, tudo. Ela dava a opinião, o palpite e precisava de ser prevalecido e respeitado. O que, de certa forma, me fez crescer com uma certa raiva. Porque eu gostaria de ter minha liberdade, de me expressar, de ser quem eu era. Mas, infelizmente, eu nunca pude. Eu entendo que a minha mãe engravidou de mim com 14 anos e deixou eu pra ser criada pelos meus avós. Acho que a minha avó sempre teve medo de eu também engravidar muito cedo e acabar sobrando pra ela. Bom, quando eu tinha 8 anos de idade, meu avô morreu. O que foi muito difícil pra mim, porque meu avô era um cara muito incrível. E ele me dava muito amor. E ficou mais eu e minha avó. E eu acho que nessa época, pela minha avó ter menos uma pessoa pra ela cuidar da vida, ela duplicou as brigas. Ou talvez era a idade, eu não sei. Mas tudo era sobrecarregado em cima de mim. Quando eu fiz 13 anos de idade, eu comecei a querer sair, a querer conhecer outras pessoas. Eu já tava pré-adolescente. Eu queria entender um pouco mais o mundo. Quer dizer, adolescente, né? E às vezes eu esperava a minha avó dormir, eu passava por debaixo do portão pra poder sair. Comecei a aprontar pra caramba. Com 13 anos de idade, eu conheci um cara de 21. E a gente se apaixonou. Ele era um cara incrível. Foi amor, assim, bateu a química, né? E como eu brigava muito com a minha avó, eu acabei pegando as minhas coisas e indo morar na casa desse rapaz. Só que ele era um rapaz, assim, de 21 anos que usava entorpecentes, mexia com coisa errada. E aquilo não me agradava nem um pouco. Mas, sinceramente, eu ainda preferia ficar na casa dele do que na minha própria casa, porque eu não queria voltar a morar com a minha avó. E a mãe desse rapaz de 21 anos me odiava. Até que um dia eu fiz amizade com um amigo desse rapaz de 21 anos. E nós começamos a sair. Começamos a sair, começamos a sair. Eu larguei esse rapaz de 21 anos, porque ele realmente não queria ficar comigo. E ali eu comecei a fazer tudo que eu rejeitava. Que era fumar, beber, usar entorpecentes, coisas que não devia. Mas eu sempre reclamava com esse amigo de que eu não queria seguir aquele caminho, que eu não queria seguir por aquele lugar. Mas acabava que eu sempre me via naquela situação. Até que eu decidi ir morar com a minha mãe, que nunca foi muito próxima de mim, porque ela me deixou muito pequena com a minha avó. Mas antes essa minha mãe do que a minha avó. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, a minha mãe fazia exatamente a mesma coisa que esse meu primeiro namorado de 21 e esse amigo do meu ex-namorado. Ela também fumava, bebia pra caramba, usava vários tipos de entorpecente. E detalhe, ela me oferecia tudo, né? E era estranho ver aquela situação dela. E o meu padrasto no começo parecia até que gostava de mim, mas no fundo ele não gostava não. Até que eu cheguei nos meus 16 anos de idade. Eu tive brigas feíssimas com a minha mãe e com o meu padrasto. E nessa época eu conheci um rapaz pela internet. Eu e minha mãe brigavam pra caramba. É uma história pra outro vídeo. E esse rapaz que eu conheci na internet, ele tava preso. Mas ele era tão carinhoso, tão carinhoso, eu me apaixonei por ele. Ele se tornou o amor da minha vida. E quando ele saiu, nós decidimos nos casar. A família dele, feliz e me aceitava. Acho que porque eu era uma menina aparentemente boa, deu um apartamentozinho pra gente poder morar. Ali naquele apartamento, eu engravidei dele. Eu já tava ali nos meus 17 anos. E no que eu engravidei dele, teve uma vez que ele teve uma briga com o irmão dele tão feia, tão feia, que eu acabei perdendo o neném. O problema desse grande amor da minha vida, além dele ter os traumas de infância dele, e direto ele ficava lembrando do que ele passou lá dentro do presídio, ele começou a me agredir. Começaram as agressões. Ele era muito agressivo comigo, ele era muito rude, era muito difícil, até que decidimos alugar nossa própria casa, porque no apartamento tinha o fato da família ter dado, então era como se o apartamento fosse deles e não nosso. Então nós nos mudamos. E nisso, eu acabei engravidando novamente. E tive a minha princesa, que é o amor da minha vida, é a pessoa que eu mais amo da face da Terra, é a pessoa mais incrível. Muitas das vezes, eu gostaria que nós fizéssemos diferente, que nós seguíssemos por um caminho diferente, mas o meu amor, ele prefere ficar na rua do que ficar comigo. Ele vende drogas para sustentar, e eu entendo que ele não teve outras oportunidades, não tem outras oportunidades pelo histórico dele, mas eu tenho fé que a gente poderia fazer diferente, mas ele não se enxerga dentro do que eu enxergo ele. As agressões pararam, ele parou de me bater depois do nascimento da minha filha, eu não aceito mais, mas ele acha que eu não sei, que ele tem uma arma em casa. Isso me choca, porque eu tenho um pouco de medo de às vezes ele chegar bêbado, como ele chegava e me agredia, e acabar fazendo algo pior, ou comigo, ou com a minha filha, eu sinto que eu coloco a vida dela em risco. Mas eu, sinceramente, não sei por onde começar, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que fazer. pior, eu não sei nem se eu tenho forças para fazer alguma coisa, para sair de onde eu estou. Eu fico me sentindo mal diante dessa situação, e eu, sinceramente, não sei o que fazer, e preciso muito da dica de vocês para tentar recomeçar. Oi, Maquete, tudo bem com vocês? Olha, o que eu diria para você, é que muitas das vezes, quando nós sofremos uma rejeição materna e paterna, nós atraímos para a nossa vida pessoas que nos rejeitam. Por quê? Porque isso está mal resolvido dentro do nosso próprio emocional, né? Então, é muito importante você cuidar de você, porque durante todo o processo da sua história, você sempre buscou pessoas para cuidar dessa sua carência. Lembra da história do prato vazio, que eu sempre conto aqui no canal? Você está com fome e está com prato. E aí, a pessoa passa e você pede para a pessoa te servir. A pessoa vai te servir de acordo com a fome dela, e não com a sua fome, né? E às vezes, ela vai te dar migalhas, e você vai comer essas migalhas, e antes você comer migalhas, do que o seu prato ficar vazio. Então, é muito importante a gente saber para quem a gente está dando esse prato, e antes da gente dar esse prato para qualquer pessoa preencher, a gente aprender a preencher. A preencher o nosso vazio, a preencher a nossa fome, a preencher as nossas próprias carências, a se organizar. Muitas das vezes, quando nós temos filhos, é uma força. É uma força que vem de dentro, é um lugar que tira a gente daqui para colocar a gente em outro nível, em outro patamar de vida, e fazer a gente despertar, prosperar e evoluir. Você não sabe por onde começar? Começa se autoconhecendo. Paula, como que eu posso me autoconhecer? Primeiro, você vai escrever o que você gosta, o que você gosta de comer, que cor que você gosta, o que você gosta de assistir, para onde você gostaria de passear, quais lugares você acha lindo, quais são seus sonhos. Você, em nível profissional, o que você se sentiria realizado em trabalhar? Ai, Paulo, não sei, pesquisa, estuda, dedica o seu tempo a isso, sabe? A entender um pouco mais sobre você mesmo, o que preenche, o que faz os seus olhos brilharem. Paula, mas eu ainda não sei. Se a sua filha já tiver uma idade boazinha, assim, né? Coloca a sua filha no berçário, começa a procurar emprego, começa a preencher a sua vaga, começa a mudar o seu ambiente, começa a testar coisas diferentes na sua própria vida, para você ir se autoconhecendo, para você entender o que realmente você quer. Se você não se ama, o amor dele sempre vai ser o amor que vai te preencher. Não entendeu? Então, é muito importante você se amar, em primeiro lugar. E aí, você vai se entendendo com você mesma. Mas nada é impossível, nada está perdido. De pouco a pouco, você fazendo o pedido certo, se você acredita em Deus, ele está sempre com os ouvidos inclinados para a gente, ele vai te ouvir. E ele vai fazer coisas acontecerem, ele vai transformar a sua história, né? E aí, sobre a sua mãe, sobre os seus avós, sobre o seu pai, são ciclos. Você pode ver que o homem que você conheceu é parecido com a sua mãe. Porque em nível emocional, nós somos parecidos com a nossa mãe. E em nível profissional, nós somos parecidos com o nosso pai. Você sabe quem é seu pai? Você sabe com o que ele trabalha? Você sabe o que ele faz da vida? Não entendeu? Como é a sua árvore genealógica? Se fosse para você desenhar hoje, os padrões comportamentais que a sua mãe tem, que o seu pai tem, que a sua avó teve, que o seu avô teve, quem que você se inspira dessa família? Quais padrões você repete? De quem você está repetindo padrões dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro das pessoas que fazem parte do seu sistema? Porque, gente, nós somos sistemas. Nós viemos de gerações e gerações e gerações e gerações. Isso impacta em mim? Impacta. Vai impactar na minha filha? Sim. Você tem a oportunidade de quebrar isso e fazer diferente, começar um novo comportamento, sabe? Começar uma nova forma de ver a vida, mudar um pouco o que você faz para você levar a sua filha por esse caminho, para você direcionar ela por esse caminho. Mas antes, você precisa entender quem é você, o que você gosta, por onde você quer ir, né? Muitas pessoas, quando se vê perdidas, muito perdidas na vida, ela procura o quê? Uma igreja. Ah, a Paula Igreja tem muitas pessoas hipócritas, mas é porque lá, muitas das vezes, as pessoas que são frágeis, elas são reconstituídas dentro da palavra de amor, de arrependimento, de perdão, de conhecimento. Lá é um lugar para a gente restaurar o nosso ser. A partir do momento que você sentir que não está condizendo com o que você quer, você sai, você tem livre arbítrio de fazer o que você quiser. Mas muitas das vezes, você escuta palavras de amor, de acolhimento, e às vezes é isso que a gente precisa, se sentir amado, se sentir aceito, se sentir acolhido. Então procura um lugar que você sinta isso. Se você não sentir isso dentro da sua família, dentro da casa da tua mãe, dentro da casa da tua avó, busque um outro lugar que você sinta esse amor, porque o amor, ele cura muita coisa. O amor, ele cura almas, entendeu? E eu desejo muito cura para o seu coração, cura para a sua vida, e que você seja elevada ao nível máximo de amor na vida, para você vibrar muito alto e atrair só prosperidade e bênção para a sua vida e encontre realmente o seu caminho. Deixe um comentário de amor, de paz, um conselho sábio para essa mulher que precisa muito da nossa ajuda, do nosso carinho, do nosso amor. Me manda sua história se você também já se relacionou com uma pessoa perigosa, pessoas que são usuárias, pessoas que, infelizmente, te levam para baixo em vez de te levar para cima. A história é esse canal de adipaularroba.com. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.